Olha, a gente vive num país que a polícia está sendo marginalizada, aviltada o tempo inteiro, policiais sendo mortos e a gente vê aí um bloco carnavalesco brincar, brincar com a polícia. Eu acho que isso não é momento para você brincar ainda mais dessa forma, né? Colocar como os algozes. Arnaldo, sobre essa matéria, qual é o seu comentário, por gentileza? No meu comentário, eu gostaria de falar sobre uma cultura popular que expande no Brasil e cada carnavalesco tem seu tema ou as suas alas. Deveria eu, como negro que estou, também protestar contra a Vaivai, porque como ela colocou o rosto do policial do choque ali, você vê que é um negro com um chifre satânico, né? E a realidade não é essa. Por que ter colocado um policial negro? Será que a polícia tem essa consciência que o negro representa essa força brilhante dentro da polícia, do combate? Então, aí eu parabenizo também, porque se colocou o negro como policial, combatendo a violência e tudo mais, é porque a nossa ascensão, a nossa classe está crescendo. Ou seja, é dicotômico. Eu não sei qual foi a intenção, nem que foi a visão dos carnavalescos. Eu sei que carnaval é uma força de expressão popular, são coisas arraigadas de que vêm acontecendo na sociedade, e gostaria de parabenizar a Portela, apesar de ser mangueirense, porque eles retrataram a questão da maternidade da mãe, mulher preta. Isso sim me interessa. Olha, eu vejo o seguinte, você usar um tema de carnaval, você tem que ter criatividade. Agora, você pegar hoje a Brioca... E olha que o Zezinho tem experiência, carnaval ele entende, ele não faz mais. Então, o que a gente vê é o seguinte, tem tanta coisa, agora você pegar hoje quem cuida das pessoas, quem cuida da segurança, quem... Enquanto muitos estão brincando, eles estão lá se esforçando, aí você pegar, usar a polícia militar, eu acho que é um... Isso não é carnaval, isso é um tema... Para mim, eu vetaria o recurso, penalizava no próximo ano, não daria, pá vai vai, porque é vergonhoso, demonizar a briosa polícia militar do Estado de São Paulo, que tem, olha, que está diminuindo o número de roubos, de violência, agora no carnaval, porque é muito roubo, a gente já sabe. Não estou dizendo que esse governo que está aí, ele dá cobertura ao roubo, não. Mas é um governo que a gente vê que essas pautas, olha, é vergonhoso. Chico Holanda, tu acha que isso não é um aviltamento, uma falta de respeito com a nossa polícia, mesmo que seja num carnaval, mas eu não vejo ninguém fazer, por exemplo, apologia ao nazismo num carnaval, acho que o respeito está acima de tudo. O que você me diz dessa matéria? Concordo 100% com o deputado, tinha que retirar mesmo recurso público no próximo ano. E aí o que eu vejo é o seguinte, o mistério público, cadê o mistério público? Aquele cantor que foi falar, que foi falar exatamente que tinha um homem se beijando, no mesmo dia o MP já entrou lá com a ação para explicar tudo. E aí a mesma coisa, endemoniando a nossa segurança pública. São Paulo hoje tem a taxa per capita menor do Brasil em homicídio, é São Paulo. E aí vem uma escola dessa trazer isso. Já basta a grande imprensa nacional que ela é verdadeiramente contra a nossa classe policial, tanto polícia militar quanto civil, que é um absurdo. Pessoas que nos defendem, que dão a vida na defesa da sociedade brasileira. Pode ler aí, Oriane, seu comentário. Olha, nós já tivemos, no passado aí, não muito distante, no Rio de Janeiro, quando fizeram a imagem do nosso pai maior também, sendo usada. Então, hoje nós temos o seguinte, o carnaval é uma cultura, o carnavalesco pensa, repensa, faz o enredo, tudo. Mas eu acredito que aí ele avançou além do limite com a segurança pública, não só de São Paulo. aí abrange todo o país na área da segurança pública, não poderia ter feito essa ala para que pudesse ser aí feito esse desfile. E com relação ao recurso, olha, chama a moçada lá e diz, olha, a partir de agora vocês estão suspensos. Então, vamos lá. Obrigado.